E o WhatsApp, vamos lá? Bom dia a todos, Tonhão, Sou Maré. Doutora, muitas pessoas querem viver mais de 100 anos, mas levando-se em conta que depois dos 50, a gente já não come mais ninguém. Afinal, quem a gente quer comer, não quer dar. Quem aceita dar, a gente não quer comer. A comida que a gente quer comer, não pode comer porque faz mal. A que não faz mal, a gente não quer comer. Então, pra que a gente quer viver tanto? É sensacional isso! Filosofia de vida! Filosofia de vida! Que ouvinte que tinha que ter. Foi ótimo! Prêmio, 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 prêmio!